cenário incrível mano eu tô arrepiado, sério, juro cara, juro eu tô muito, muito hypado pra esse jogo oh, game play, game play, caraca oh, louco mano as transformações oh, ali esse boss, caraca velho, não tem como não hypar, velho, meu deus, olha, eu tô arrepiado, cara muito bom um rato de duas cabeças meu combate tá muito bonito o Barry mano, ele cuspiu fogo na faca oh, e saca só essa trilha sonora também, tá do caramba, velho, tá do caramba que isso que isso, irmão meu deus do céu oh, o que que é isso aí, um minotauro chinês galera, olha só que louco o lance dos trajes, né, o vento interagindo com os panos da roupa oh, vai a merda, cara be strong like a bull seja forte como um touro, né só isso, é, só isso, mano caramba, caramba ah, olha lá, esse vídeo tá sendo produzido pra celebrar um ano da não sei o que enfim, meu que foda que vou até voltar peraí, 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 peraí volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui gente, eu tô muito feliz caramba, como eu tô feliz, meu porque assim, o ano passado, galera quando esse jogo, ele foi mostrado, né aquele gameplay inicial meu, eu, pô todo mundo ficou com o hype assim lá nas constelações, saca mas eu fui uma das pessoas que fiquei questionando pra mim mesmo tipo, ah, mano será que eles vão terminar esse jogo? será que vai dar bom? será que eles vão até o fim mesmo? pô, quando será que vai sair? e galera, tá aí, meu a prova de que é um projeto sério os cara tá fazendo e, pô, mano, tá muito avançado muito avançado mesmo essas batalhas as transformações o combate as animações os bosses o cenário meu, o jogo tá muito sólido e, ó anota aí eu posso tá falando besteira mas eu acho que sai esse ano esse negócio, cara se sair esse ano, galera vocês não tenham dúvidas que eu vou trazer o máximo de conteúdo possível aqui no canal meu, sério sem maldade vou trazer muita coisa disso vamos passar a noite jogando em live fazendo dica não sei, meu só sei que eu quero jogar isso o quanto antes e pelo andar da carruagem se pá sai ainda esse ano qualquer novidade eu vou tá mostrando pra vocês pessoal muito obrigado por terem acompanhado até aqui desculpa não ter colocado câmera minha voz tá rouca tal porque, sério eu acabei de acordar e nem o rosto lavei mano vim correndo aqui gravar agora sim vou fazer meus afazeres tomar um banho tomar um café e já começar o trampo né lembrando que hoje ainda tarde tem mais vídeos tá vídeo de assassins fica ligado tem muita novidade chegando um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu boa tchau 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 tchau